A maior floresta equatorial da Terra e a maior bacia fluvial do planeta. Norte, uma das maiores e mais belas criações da natureza. Região de calor e de umidade, aqui vivem mais de 2 milhões de espécies de animais e vegetais. Um santuário da flora e da fauna, com plantas, animais e aves exóticas. As montanhas são riquíssimas. Carajás possui a maior reserva mineral conhecida pelo homem. A Amazônia é o Brasil do encanto e do mistério. Guarda a beleza fascinante da natureza. A magia impenetrável da mata. E os segredos e os perigos do mundo selvagem. A região norte é formada por sete estados. Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Ocupa 45% do território nacional. E faz fronteira com sete países da América do Sul. Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A região norte tem grandes extensões, mas é pouco povoada. É também identificada como Amazônia por causa de suas características físicas determinadas pela natureza, como os rios e florestas. Tanto que a Amazônia Legal, no Brasil, ultrapassa as fronteiras da região norte e atinge terras do Mato Grosso, Maranhão e Goiás, onde a floresta também está presente. A linha do Equador, imaginária, que divide a terra em dois hemisférios, atravessa a região nos estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Ela determina o clima da região, que é equatorial. Por causa da grande extensão ao oeste, a região norte tem dois fusos horários diferentes e atrasados em relação à Hora do Brasil em Brasília. Cortada pela imensidão das águas doces da Bacia Amazônica e coberta pela densa mata da floresta equatorial, A Iléia, como também é conhecida, é uma das mais extensas áreas florestais da Terra. Recobre 40% do Brasil e se estende por toda a região norte e outros estados do país. Quando se fala em preservação da Amazônia, o mundo respira aliviado. É que neste canto do planeta se concentra as maiores diversidades de vida animal e vegetal. É o maior santuário ecológico do mundo. A floresta amazônica é do tipo equatorial de clima quente e úmido. Chove muito na região e o período de seca é bem curto. A vegetação é sempre verde. As árvores chegam a 50 metros de altura em alguns pontos, o que impede a entrada de raios solares. O abafamento é constante e a temperatura fica acima dos 25 graus, em média. A floresta tem três tipos de matas. As de terra firme, que nunca são atingidas pelas cheias. As de igapó, que permanecem debaixo d'água dez meses ao ano. E as matas de várzea, que são inundadas apenas na época da cheia dos grandes rios. Duas árvores símbolos da Amazônia se destacam na paisagem. A seringueira, que predomina nas várzeas. E a castanheira, encontrada em terra firme. Com mais de 7 mil afluentes, o rio Amazonas nasce na cordilheira dos Andes, no Peru, e entra no Brasil com o nome de Solimões. Depois do encontro com o rio Negro, passa a chamar-se Amazonas. Junto com seus afluentes, forma a Bacia Amazônica, a maior bacia fluvial do mundo, com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, atingindo vários países da América do Sul. Só no Brasil, a Bacia Amazônica ocupa 4 milhões de quilômetros quadrados, isto é, a metade do país. O Amazonas, com 6.571 quilômetros de extensão, é o maior rio do mundo. Só no Brasil, percorre 3.165 quilômetros. Chega a atingir dezenas de quilômetros de largura. Por isso, foi chamado de Mar Doce, pelo navegador italiano Américo Vespúcio. E nas águas do Amazonas, são encontrados peixes de todos os tipos. O que levou o pesquisador Jacosto a concluir que o Amazonas possui mais espécies de peixes que o próprio Oceano Atlântico. Mas a pesca predatória já colocou em risco muitas espécies. Os botos, golfinhos de água doce e o peixe-boi já são raros na região. O volume das águas do rio Amazonas é incrível. O encontro de suas águas com as do Oceano, na maré cheia, provoca a pororoca, uma muralha d'água que produz um barulho tão forte, a ponto de ser ouvido a vários quilômetros de onde ocorre o fenômeno. A Bacia Araguaia-Tocantins também domina a paisagem da região norte. O Tocantins é o principal rio da bacia. E o Araguaia, apesar de ser maior, é considerado afluente do Tocantins. Ao longo do seu percurso, o rio Araguaia se divide em dois braços e forma a Ilha do Bananal. Situada dentro do Parque Nacional do Araguaia, é considerada a maior ilha fluvial do mundo. E a maior ilha fluvial marinha do mundo também fica na região norte. É a Ilha do Marajó, no Pará, cercada de rios e mar. Nos campos da ilha, reinam os búfalos, animal considerado ecológico, já que não precisa de pastos cultivados para se desenvolver. Os búfalos vivem soltos pela mata. Com isso, as florestas ficam protegidas das queimadas e derrubadas comuns na criação de gado. No Pará, com destaque para a Ilha de Marajó, está a maior criação de búfalos do Brasil, com 3 milhões de cabeças. A civilização Marajó-Aruã, desaparecida 500 anos antes de Cristo, deixou a herança das famosas cerâmicas marajoaras. Com formas arredondadas, vasos e urnas funerárias decoradas com 14 tipos de desenhos, são conhecidas mundialmente. Na Ilha do Marajó, os nativos dançam o carimbó, com uma batida ritmada dos pés que ganha graça no balanço sensual dos quadris. A imensa planície amazônica dos rios e das florestas é cercada por montanhas que guardam as grandes riquezas minerais do país. Ao norte da região, estão as montanhas do Planalto das Guianas, que abrangem terras de Roraima, Abapá, Amazonas e Pará. Ao sul, estão as serras do Planalto Brasileiro, que atingem Rondônia, sul do Amazonas, Pará e Tocantins. Nas montanhas do Planalto das Guianas, está o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, com 3.014 metros de altura. A economia de Roraima depende do garimpo nas serras do estado. Destacam-se a extração de urânio, caciterida, diamante e principalmente ouro em áreas próximas à reserva Yanomami. No Amapá, fica a Serra do Navio, de onde é extraído quase todo o minério de manganês exportado pelo Brasil. São 30 milhões de toneladas em reservas de manganês. Junto estão jazidas de caciterida, estanho, calcário, além de diamante, esmeralda e ouro. O ritmo da extração mineral é tão acentuado que o navio que desenhava a serra já desapareceu. O outro manganês extraído na serra do navio é exportado, principalmente para os Estados Unidos. O manganês, junto com o ferro, é a matéria-prima para a fabricação do aço. A região norte possui quase 80% das reservas nacionais de caciterida. E é em Rondônia que estão as maiores minas do Brasil. O estanho metal que vem da caciterida é usado na fabricação de folhas de flandes, latas de conserva e ligas em geral. No planalto brasileiro, se destaca a riquíssima serra dos Carajás, no Pará, entre os rios Xingu e Araguaia. Carajás guarda a maior reserva de minério de ferro do planeta. Estima-se 18 bilhões de toneladas de ferro, 1 bilhão de toneladas de cobre, 124 milhões de toneladas de níquel, 60 milhões de toneladas de manganês, 40 milhões de toneladas de bauxita. Todos estes minerais e outros, como caciterida e ouro, poderão ser explorados ainda por quase 500 anos. O projeto Carajás começou em 1979. A Companhia Vale do Rio Doce extrai minério de ferro, manganês, cobre e ouro de Carajás. A Amazônia é responsável por 80% da produção nacional de alumínio, mineral obtido a partir do processamento da bauxita, minerada no Rio Trombetas. A hidrelétrica de Tucuruí, construída às margens do rio Tocantins, é responsável pelo fornecimento de energia elétrica para a fusão do alumínio. A ferrovia de Carajás, concluída em 1986, transporta minério de ferro e manganês até o porto da Companhia Vale do Rio Doce, em São Luís do Maranhão. De lá, quase tudo é exportado para a Ásia e Europa. A 35 quilômetros de Marabá, um grande garimpo foi aberto em 1979. É nas proximidades de Carajás que a Companhia Vale do Rio Doce descobriu Serra Pelada. Nos anos 80, Serra Pelada chegou a produzir duas toneladas de ouro por mês, com o trabalho de 35 mil garimpeiros. Em junho de 91, o governo federal determinou o fim do garimpo. A produção foi retomada em 92. Atualmente, 2 mil homens garimpam pelo menos 100 quilos de ouro por mês. Viver numa floresta de grandes proporções é uma aventura. E os grandes povos que habitam a mata conhecem os segredos e os perigos da Amazônia das onças-pintadas, do jacarés e das milhares de espécies de cobras e insetos. A floresta sempre foi dos índios, até que o homem branco começou a chegar. No século XVI, o tratado de Tordesilhas divide o mundo entre portugueses e espanhóis. Quando o grupo de Francisco Aureliana desbravava a mata fechada, cheia de perigo, é atacado por mulheres guerreiras. O espanhol chamou-as de Amazonas, numa referência às guerreiras da mitologia grega. Daí em diante, Amazonas passou a identificar também a região. A população da região norte é bastante distinta. Nas capitais e grandes centros, está o homem urbano, em sua maioria, vindo de outras partes do país. Nas matas das florestas e nas reservas, habitam os índios, que preservam a imagem de um povo da floresta. Ao longo dos rios e igarapés, vivem os caboclos ribeirinhos. O caboclo amazônico tem no sangue a mistura do branco, do índio e do africano. São pessoas que olham sem a mesma paixão a estupenda paisagem, porque estão habituados com o dia a dia da floresta. A população ribeirinha colhe na floresta a juta, malva, guaraná, castanha do Pará e extrai borracha da seringueira. Na estiagem, aproveita o humus deixado pelas cheias dos rios para colher o alimento básico. Ao longo dos rios, os caboclos ribeirinhos erguem seus abrigos. Protegidos das cheias, as palafitas são verdadeiras favelas sobre estacas. Alguns agrupamentos são maiores e mais populosos do que muitas cidades importantes da região norte. Estes mesmos rios são as vias de transporte, comércio e comunicação da região. Embarcações de todos os tipos percorrem milhares de quilômetros, transportando gente e mercadorias. Apenas 6% da população brasileira vive hoje num território que corresponde à metade do Brasil. As áreas mais povoadas da região norte estão próximas a Manaus e a Belém, os principais centros industriais e comerciais da região. Em Manaus, capital do Amazonas, os ricos fazenteiros ergueram um majestoso teatro que simboliza o poder dos barões da borracha. O Teatro Amazonas está hoje entre os quatro mais importantes do mundo, competindo com o La Scala de Milão, o Colón de Buenos Aires e o Ópera de Paris. Desde o fim do século passado, o ciclo da borracha foi fundamental para a economia da Amazônia e principalmente de Manaus. Em 1912, o Brasil perde a liderança do mercado mundial, superado pelo sucesso do cultivo de seringueiras na Malásia. Décadas depois, Manaus se destaca novamente na economia do país, com a criação da Zona Franca a partir de 1968. A isenção de impostos fez surgir do nada um distrito industrial poderoso. Nesta pequena área, se concentram hoje os maiores polos de produtos eletrônicos, de joalheiros e de veículos de duas rodas do Brasil. Belém, a capital do Pará, é a maior cidade da Amazônia. Assim como Manaus, teve seu apogeu econômico com o látex extraído das seringueiras. Durante o ciclo da borracha, nada que pudesse embelezar a cidade era caro demais. Com materiais importados da Europa, ergueu seus monumentos. O grande exemplo é a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, onde acontece a maior festa religiosa do país, o Sírio de Nazaré. Quase 500 mil pessoas se reúnem no segundo domingo de outubro para homenagear Nossa Senhora de Nazaré, antecipando os festejos natalinos. Muitos fiéis, descalços, caminham no meio da procissão iluminada por velas. Durante 15 dias, as pessoas se reúnem em torno da Basílica e das mesas, onde o pato tucupi se destaca como o prato típico de uma das cozinhas regionais mais autênticas do país. No início dos anos 70, a Transamazônica abriu caminho no meio da floresta para facilitar a ocupação dos territórios quase virgens. O sonho de integração nacional tem 2.600 quilômetros de extensão. Como um grande rio, a Transamazônica tem seus afluentes do asfalto. A mais importante é a Belém-Brasília, que liga o norte aos centros mais desenvolvidos do país. Mas hoje, a Transamazônica é apenas uma cicatriz no meio da floresta. Tocantins, o estado caçula do Brasil, nasceu com vocação agropecuária. Desde 1988, quando se separou de Goiás, é um estado que cresce muito. Ao norte de Tocantins, se concentram os grandes rebanhos. No sul do estado, estão os projetos de irrigação, numa área total de 30 milhões de hectares. Toda a ocupação e povoamento recentes da Amazônia tem provocado intenso desmatamento, com grandes consequências para o equilíbrio ecológico. Na maior floresta equatorial da Terra, a extração de madeira é fonte de renda garantida para milhares de pessoas. Só no Bará, onde há cerca de 200 madeireiras, são cortados ou queimados 900 mil hectares de floresta por ano. As motosserras trabalham ainda com maior voracidade em Rondônia, onde a devastação já consumiu 21% das partes cobertas com vegetação no estado. Estas imagens eram bastante comuns antes de Cabral pisar nas terras de Santa Cruz. A população indígena, na época do descobrimento, era estimada em quase 5 milhões de pessoas. Hoje, a maioria das nações indígenas do Brasil habita as florestas e as reservas da Amazônia. São pouco mais de 200 mil índios. A chegada do colonizador alterou a vida dos índios. O marechal Cândido Mariano da Silva Rondon se destacou pela ação pacificadora junto aos índios no sul da Amazônia. Cerca de 240 tribos ou aldeias indígenas vivem atualmente na Amazônia. Grandes conhecedores das ervas medicinais, os Yanomamis são hoje o grupo indígena mais importante do mundo. A terra em que vivem, no norte do país, é tão rica que se diz que o famoso Eldorado sempre pertenceu aos Yanomamis. Do solo, brotam ouro e outros minerais. Por isso, a reserva é sempre invadida por garimpeiros e fazendeiros interessados na exploração dos minérios. A maior parte das 110 aldeias Yanomamis ocupa uma área de 94 mil quilômetros quadrados, quase o tamanho de Portugal. Do lado brasileiro, vivem cerca de 10 mil índios. Na Venezuela, 11 mil. Estima-se que eles estejam habitando esta área há mais de 10 mil anos. E ainda hoje, conservam sua cultura milenar. Se o estado do Amazonas é atraente na ocasião das cheias que vão de janeiro a maio, na época da vazante, é ainda mais bonito por causa das praias de água doce que se formam nas várzeas dos rios. Por isso mesmo, turistas do mundo inteiro, cada vez mais, trocam a beleza da praia pela magia da selva amazônica. São mais de 300 mil turistas que visitam o estado entre junho e setembro. A indústria do turismo é tão promissora em toda a região que já se fala em superar o ciclo da borracha, o mais rico e grandioso no quadro econômico para os estados do norte. Os safaris são bastante concorridos. E dentro da selva, os acampamentos ocorrem longe do conforto da civilização. Máquina fotográfica e aparelhos de som não são permitidos. Os passeios entre viveiros de tartarugas ameaçadas de extinção são bastante procurados. Esse tipo de tartaruga, em fase adulta, pode ter um casco com um metro de diâmetro e pesar 80 quilos. As desovas acontecem sempre entre os meses de outubro e novembro. No meio das águas tranquilas da floresta amazônica, surge a Vitória Régia, a maior planta aquática do hemisfério sul. Com sua flor, que muda do branco para o rosado no decorrer do dia, a Vitória Régia pode atingir até dois metros de diâmetro. Em Roraima, a natureza ainda está em estado bruto. Roraima lembra um pouco a conquista do oeste, com disputa de terras entre índios, fazendeiros e poceiros. Mas o destaque neste cenário de Velho Oeste fica com os cavalos selvagens, que reinam nas pradarias. Nesta paisagem, desponta o Monte Roraima. Ele tem aproximadamente 2 bilhões de anos e está exatamente onde passa a linha imaginária do Equador. Com 2.875 metros de altura, uma formação rochosa e pintura em rocha feita por civilizações antigas, o Monte Aguça e imaginação. Em meio a tantos mistérios, a Amazônia tem também os seus caminhos esotéricos. Rio Branco, capital do Acre, é o estado brasileiro mais próximo do Oceano Pacífico. É rota obrigatória para Cusco e Machu Picchu, ou Porta do Sul, no Peru. A floresta amazônica é um celeiro de vida. E por isso mesmo, preserva os encantos de um mundo desconhecido, que seduz pelo aspecto selvagem e indomável. No meio das bromélias e flores exóticas, circulam borboletas de rara beleza. Macacos de todos os tipos e tamanhos encurtam caminhos pelas árvores, como se fossem alados. Na terra, as perigosas onças pintadas encontram tempo para brincadeira enquanto a mãe procura alimento. Não muito distante, a Pantera Negra, outro animal ameaçado de extinção, desfila atenta pelo mato e pelas árvores, antes de escolher a refeição do dia. Os jacarés e os peixes mais encorpados do mundo que habitam as águas doces, dividem o espaço com a estranha, mas simpática ariranha. A variedade de espécies é tão grande que a Amazônia se tornou a última fronteira do mundo em que florestas e rios determinam o curso da vida. Já se catalogou mais de 2 milhões de espécies, animais e vegetais nesta floresta super quente, úmida e abafada. A região norte se tornou fiel depositária dos grandes recursos naturais do planeta. Por isso, a humanidade elegeu a Amazônia como o reduto da preservação da vida na Terra e patrimônio de um mundo selvagem ainda a ser decifrado. A Amazônia Norte em Números Norte Sete estados Área 3.867.886 km² 45% do território População 10.200.000 habitantes Amazonas Capital Manaus Área 1.567.954 km² População 2.100.000 habitantes Pará Capital Belém Área 1.227.530 km² População 5.100.000 habitantes Tocantins Capital Palmas Área 277.401 km² População 921.000 habitantes Acre Capital Rio Branco Área 153.698 km² População 418.000 habitantes Rondônia Capital Porto Velho Área 238.379 km² População 1.200.000 habitantes Roraima Capital Boa Vista Área 230.104 km² População 216.000 habitantes Amapá Capital Macapá Área 140.276 km² População 290.000 habitantes Próximo volume O Brasil Geral Um País Continente Um oferecimento Depodeção Você UN Programa 1.200.000 habitantes Pública Incluso 290.000 habitantes E o nosso 1.200.000 habitantes Para o local São Pubação Para o local scientist Beoptim 1.200.000 habitantes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL